A princesa e a moura encantada que no rio se está penteada Aparece só de madrugada ou de noite se houvesse luar Seu cabelo chegava à cintura e dos olhos um brilho saía O seu rosto expressava ternura a sorrir na aurora do dia Era flor do seu povo amado que junto ao rio gostava de estar As tropas do velho condado suspiravam ao vê-la passar E depois diz com a guerra que então começava e os mouros todos a fugir Foi no rio que uma cobra fada encantou-a ir por lá a dormir Depois diz aparece vestida de branco nas margens do rio Mouro Quem for lá quebrar-lhe o encanto diz a lenda que guarda um tesouro Um tesouro que tem riqueza para sete cidades ou veneno para contaminar O mistério guarda essas verdades, ninguém se atreve a desencantar E acabei Ela diz que uma vez foi um cavaleiro lá para desencantar E tinha que lhe dar um beijo Então ela que veio em forma de uma cobra a nadar por a presa para cima E quando chegou a ele, ele assustou-se E ela disse lá, condenado, amaldiçoaste por mais de cem anos E ela depois, amaldiçoaste por mais de cem anos E ela depois, durante esses cem anos, não podia ser desencantada E ela depois, am comescantar Nazone,ины E que valeu e tudo isso ездone E aí Desce 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 O que é isso?